Rapaziada, eu lembro bem naquela parada de Copa e tal, que a gente ficou uns três meses sem Atlético, que a gente batia muito na tecla de vai ser a temporada mais difícil dos últimos tempos do futebol brasileiro, vai ser a temporada mais difícil dos últimos tempos do futebol brasileiro. E se tu pega a tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que tu consegue perceber isso de maneira até tranquila, sabe? Da quantidade de novos concorrentes na parte de cima da tabela que apareceram nessa temporada. Se tu pega os três primeiros do Campeonato Brasileiro de 2023, eles não estavam nessa disputa em 2022. Botafogo estava fazendo uma tabela de meio de campeonato, Bragantino meio para baixo de campeonato, o Grêmio estava na Série B, sabe? Aí você tem Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, até mesmo Fortaleza, que eram clubes que já faziam alguma campanha de destaque ano passado. E a gente batia na tecla, né? Com as SAFs a gente tendia a ver times investindo mais, tendo times melhores. Cara, só que a gente chega numa reta final de temporada entendendo que esse diagnóstico estava certo. Eu acho que a gente nunca teve tantos times bons no Brasil jogando um futebol capaz de se classificar para Libertadores e, ao mesmo tempo, parece que o Atlético, ele regrediu. O Atlético de 2022, pelo menos em peças, é um Atlético melhor do que o de 2023, pelo nível das peças que a gente perdeu. Kelvin, Abner, Terence, Vitinho. Estou falando de quatro jogadores que naturalmente seriam titulares, que estavam no ano passado, que não estão esse ano, e que, assim, a substituição foi insuficiente. Kelvin por Bruno Pérez. O Abner, beleza, acho que foi até substituído bem. O Zapeli é um garoto que está chegando agora, que está começando agora, sabe? Pode até ser um bom substituto para o Terence. Acho o Zapeli potencial craque. Mas calma também. Aí você tem o Thiago Andrade substituindo o Vitinho. Então, assim, parece o que todo mundo via, o Atlético não viu. Que foi o fato de o futebol brasileiro tende a subir de nível. E até, por exemplo, um Fortaleza da Vida. Eu acho que tem um elenco melhor, eu acho que tem um time melhor. Um São Paulo da Vida tem um time muito melhor. Se você me perguntar quais times regrediram, o Atlético é um dos poucos. Dos poucos, o Fluminense melhorou. Até o Inter, que faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, mas está numa semifinal de Libertadores, melhorou. E olha que eu não acho o elenco do Atlético tão ruim. Mas a partir do momento... Eu não acho nem ruim, na real. Eu acho um bom elenco. Mas a partir do momento que a gente regride e a gente perde peças importantes em massa por causa dos desfalques, Christian, Alex, porra, quem mais fugir, fugir, esteve machucado. Enfim, uma caceta. Fernando, Pedro Henrique, qualquer tipo de jogador, o prejuízo do desfalque é muito maior. Porque se a gente estivesse entrando em campo, sem sacanagem, com Bento, Maddison, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel ou Fernando, Eric Fernandinho, Christian, Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque, até esquecido o desfalque do Vitor Roque, cara, a gente estaria fortíssimo pra essa briga. Só que a gente não tem várias dessas peças que fazem o time do Atlético ser muito bom. Além da gente ter regredido. Então, assim, parece que o Atlético não se preparou pra temporada mais difícil dos últimos tempos do Campeonato Brasileiro, onde tem muita gente capaz de estar nessa zona de classificação de Libertadores, que hoje é composta apenas pelos seis primeiros. Nas últimas edições, era nove, era o oito. Hoje são só os seis primeiros. Então a gente vê, por exemplo, assim, times que estão de fora da zona da Libertadores. O Galo, cara, não vem nem jogando bem, mas vem pontuando de maneira interessante. Pode estar na zona da Libertadores? Pode, porque tem um time bom, tem um ataque foda. O próprio Atlético, eu acho que tem condição. O Fortaleza tem condição. Hoje, se o Fortaleza não passa do Corinthians, é um Fortaleza que vem babando no Campeonato Brasileiro. Sabe? Eu tô quase na intenção. Tô torcendo pro Fortaleza pra ficar o máximo dedicado possível com a Copa Sul-Americana. Aí o São Paulo, daqui a pouco, ele pode chegar tranquilamente no G6, porque vai estar se dedicando mais ao Campeonato Brasileiro e tem um time bom. Além de falar dos seis colocados. Então a gente tem pelo menos dez times ali com clara capacidade de chegar no G6. Então a concorrência é muito maior. O que obriga o Atlético a ganhar os confrontos diretos. O Atlético, desse momento, até o fim do campeonato, enfrenta São Paulo, enfrenta Fortaleza, enfrenta... Bragantino, enfrenta Grêmio, enfrenta Botafogo, enfrenta Palmeiras. Ou seja, dos dez primeiros, a gente pega um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode parecer muito óbvio o que eu vou falar. Mas o caminho do Atlético pra se classificar são esses jogos de seis pontos. Se o Atlético não se impor nesses jogos de seis pontos contra esses seis dos dez primeiros colocados do campeonato, não adianta você fazer a pontuação máxima contra os que estão na parte de baixo da tabela. Aí tu pega América, tu pega Vasco, tu pega Santos. Esses times já são obrigação. Mas se o Atlético não pontuar nos confrontos diretos, não tem jeito. E por que eu tô falando isso? Porque a gente pega uma sequência agora, basicamente, de enfrentar o G6 do campeonato brasileiro, o G4 do campeonato brasileiro. A gente pega segundo, terceiro e primeiro colocados em sequência. Então, assim, é um cenário preocupante, mas ao mesmo tempo eu apresento um contraponto fundamental. O Atlético reage muito bem quando o nível sobe. Muita gente fala que é algo temperamental, assim, eu acho que é a galera que não sabe a explicação. Mas o Atlético é um time que quando tem que dominar ele tem mais dificuldade do que quando o adversário tem mais a bola. Quando o Inter teve mais a bola, o Atlético ele até sofreu um pouco, mas ganhou o jogo. Quando o Flamengo teve mais a bola, o Atlético até sofreu um pouco, mas ganhou o jogo. Então parece que o cenário mais confortável do Atlético é um cenário onde ele não tem tanta responsabilidade. onde o time entra pra ser o time não ser abatido, o time abater, sabe? Não sei se a responsabilidade ela diminui e os jogadores se sentem mais confortáveis, eu não sei, não sei, acho que tem muitas explicações, sabe? Eu acho que tem uma questão anímica, acho que tem uma questão tática, acho que tem uma questão técnica, mas os momentos que eu vi o Atlético correspondendo mais foi quando o nível subiu. E não basta corresponder mais, ter que trazer vitórias. Porque durante muito tempo do trabalho do Wesley a gente via até um time jogando melhor, mas a gente não via essas vitórias chegando. Então assim, não é a tank, é a única possibilidade do time se classificar pra Libertadores. Se esse time quer estar na Libertadores ele precisa se doar 110, 120, 130% contra esses adversários. Eu penso no jogo contra o Bragantino, que é um jogo que naturalmente o jogador ele gosta de jogar mais e eu acho esse é um ponto importante também. O Atlético das últimas temporadas ele também foi muito moldado por esse sabor diferente dos jogos grandes que os atletas eles tinham. O jogo contra o Bragantino é um jogo que todo mundo quer jogar. Você acha que o Atlético não está motivado pra ganhar do Bragantino, mas o Atlético tem que estar motivado pra ganhar do Bragantino e pra ganhar do América igual nessa reta final de campeonato. Os dois jogos valem três pontos. Mas contra o Bragantino acho que vai ser jogo pra competir, pra se impor. Os jogadores do Atlético eles também tem um nome a zelar ali, então acho que vai todo mundo correr mais um pouco. Então, de certa forma eu também tenho esperança nesse tipo de jogo. Eu acho que o Atlético cresce nesse tipo de jogo, acho que os jogadores dão respostas melhores nesse tipo de jogo. E mesmo num cenário de muita pressão, de muita cobrança, a expectativa é positiva, velho. Pelo menos a minha, assim, de ver um Atlético fazendo o que fez contra o Flamengo, fazendo o que fez contra a Inter. E assim, tentando pontuar o máximo principalmente nesses três jogos. Porque se der sorte a gente faz, sei lá, sete pontos, cinco pontos, pra mim já tá bom. Quatro pontos é aceitável, menos é preocupante demais. E óbvio que nove pontos é um sonho. E óbvio, ainda tem Palmeiras, ainda tem Fortaleza. Principalmente os jogos dentro de casa, né? Porque quais são os jogos dentro de casa desse? Bragantino, com certeza, São Paulo em casa, Fortaleza em casa. Então, Bragantino, São Paulo e Fortaleza em casa, Grêmio, Palmeiras e Botafogo fora. A missão não é fácil, mas, enfim, se classificar pra Libertadores não seria. O Atlético deveria ter se preparado melhor. E óbvio, ninguém contava com os desfalques, mas a gente sabe que é algo que acontece. Torcer pelo menos pro Christian voltar o mais rápido possível. A gente já tá chegando em outubro e nada do menino Christian, porque vai ser um reforço, a gente vai precisar contar com todo mundo. O resto, acho que não volta essa temporada não. Mas o máximo de jogadores que a gente poder contar, ainda mais o Christian, que acho que é um ponto de equilíbrio muito grande pro time. Assim, eu rezo todos os dias pro Christian voltar o mais rápido possível, mas parece que não tem a menor previsão. É desgastante essa situação do Christian, que era pra ser duas semanas e já são três meses quase. Enfim, acho que é o único cara que tem capacidade de elevar um pouco o nível da equipe e de resto, acho que o Vitor Roque não volta, acho que o Fernando não volta, acho que o Pedro Henrique não volta, sabe? É basicamente o Christian mesmo e ver o que dá pra fazer com esses caras que estão aí. e ver o que dá pra fazer